Alguém quebrou nosso farol É Patrick, filho da puta O Patrick vai quebrar Gêmeo meu nome ai Não vou gerar meu nome de ninguém não Só de tropar estrela gêmeo E mostra a teta ainda Nunca mostrei a teta em live Será que dá? Que a minha é parecida com a teta feminina Desculpa ai Patrick é carente Tem que ser eu pra ficar Tem que ser eu O Patrick é uma mãe piranha É uma mãe piranha do caralho É uma mãe piranha carente filha de uma puta É o baião essa porra Eu não Ah bom esse aqui é chato Vê esse cara aqui Ah ele quer pênis Mata o baião da porra É o baião Tô meio de lado Cuidado Tem um cara na rua do vermelho ali do nada Eu não consigo sair do carro Ai mas eu não tô vendo ele não doido Ah vazou de moto agora Vai ele dropou Aí ó tá na tua frente Pera não tô meio costa mano Aí tá tua reta do lado direito Olha isso aqui ó Só porque é o Mano quem tem esses estranhos ali ó Baladares? Nossa eu não consegui atirar mano Tá agachado Baladares era meio que nosso não era né Sem clarasão Eu não sei nada Tô só falando que é uma estila... Na Itália sei lá que loucura sei Qual que é... Vamo pra onde? Já que não morreu agora Podia fazer uma blipadinha Ah uma blipadinha eu fecho também Agora não tô meio em quatro Vamo um... Um Vanilla ou um FPS vai tá merda Deixa eu botar uma DP aqui Pera aí deixa eu ver um Robus aqui pra nós fazer Nossa tem gente na rua hein velho Nossa senhora tem muita gente velho Tem muita gente Minha FPS tá travando aqui gente Olha a bagaceira Nossa senhora Isso aqui é a K-104 cara É K-104 essa aqui mano Não é K-103 não gente Aqui ó MK-2 K-103 ela não é MK-2 Olha os garoteiros aqui ó Onde? Esse cara tá de verde Não é a mochila cê disse? Bermuda, mochila... Não... Bermuda verde Tô aqui no vermelho Olha quanto Lancer vindo pra cá boy Meu Deus Quem que é? Não é nosso não né? Eu quero dropar aqui de matar a gente Vou ficar revoltado Deixa eu espalhar aqui O pedinho é chato pra caralho Meu saco que é chato O barrigão Bem grandão Entra aqui que eu vou ensinar pra vocês Como é que é um drop de qualidade Nossa não não Ele não vai morrer antes do... Entra aqui Cadê o baby? Baby... Calma aí que eu vou pegar uma água ali Que tá muito calor Pior que eu também tô... Tá calor aí também ó Meu Deus 30 graus Meu tá demais velho E sabe o que é pior ó Tem duas quats pra seis dias Eu acho que não dá pra... Olha aí louco Derrubou Sai da frente que atrás vem gente Ai seu burro Ai meu Você vê se encano também é outro cara triste Nossa senhora Que que... Matou? É o Patrick É o Patrick Esse corno Ele vai dropar Ele vai dropar Esse corno Ó vou matar aí no chão Ó Fogueta Hã? Como assim? Eu vou morrer Não fala isso Ai Fudeu midi Aí gordinho na sua esquerda 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 gordinho Como assim? Na sua esquerda Na subir na rampa normal? É na... Não escada Escadinha Escadinha Vai sair na escadinha Não tem como subir na direita aqui né Nossa eu tô cercado velho Ele tá no ultimo andar Hã? Tem um abaixo do seu e o outro lá no ultimo já Aí Desce ver na minha esquerda Aí direita Matei um Vocês tão trocando com quem? Matei outro Não sei Nossa gordinho tem um 7 em cima de você Vai não andar de cima Sério? Aham Vai descendo a sua esquerda A esquerda agora Um punhado Tô com medo Tô com medo Tô ganhando Escadinha Escadinha nova Escadinha Matei Rolano? Boa Acosta 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 Aí Morri Rolano Nossa Ele mandou jogar apete Não matei muito Eu ia matar esse cara também Mas perdi muita vida Manda tela Manda tela Manda tela pra mim Matei o amigo Rolano também Matei o amigo Rolano também Matei o amigo Rolano também Manda O que é isso O que é isso? A minhaira tá puxando Eu tô falando Quando eu acostumar com essa ciência aqui de 1600 dpi Vai ser perigoso Vai ser perigoso Vai ser perigoso Vai ser pericoloso Vai ser perigoso Vai enviar a moto agora? Vai ser perigoso Vai ser perigoso Ai do nada Eu já Vai dizer aqui Qual foi? Vai ser perigoso BX Acho que o BX não tem problema com o BX não Pior que eu tomei no roda mesmo Acho que foi de peito Eu acho Eu to treinando o teu time Você mesmo Valeu Eu to de novo Eu tomei no roda mesmo Então tá meca então Morri no roda porque eu tomei um tiro O louco que a moto é essa Mas ta linda Caralho Ai né da polícia Você ta bom gordo? To bom Rapaz ele poderia compartilhar a live ai mano Deixar assim com reação Bora Gerdão Pô a mina veio falar comigo tipo Sendo que ela não matou a FK Mano eu tentei dar um flick nos cara véi Tipo spray control do Valorante Quase que eu matei 3 seguido Quase Leal afirma Leal o que? Afirma Quem me viu mentiu Mano eu to sem destino ao bicho Fé em Jesus Cristo Quem é o meu caminho Nada não me para Oh rapaziada falta 20 reaçõezinhas pra bater 700 reações Tropa Foi peito? Maravilha Então se o cara quiser pôr no highlight o rolas peito Ta pra voce ai bochecha o seu rolas peito Baby beef Ele aja Tranquil E não cansa não Begras Corra na porta Mach JUDY Caio 280 vezes Ah, eles ta sem mexer, tão? Eles tão? Tá lá e o baby. Ô, eu vou enfiar um pão na sua boca, hein. O que? O que? Pronto, tá limpado, tá limpado, tá limpado. Tá limpado. Tá limpado, né? Tu tem gorge, tu tem gorge? Vai, 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 vai. Tá brincando, tá brincando. Ai, tá brincando. Ai. Tem que parar de gritar, mano. Tem que parar de gritar, mano. Só pensei que o baby bif ia cair de novo. E os alienígenas. Aqui é o Sharkboy Lamaqueu, porra. Deixa eu dropar nesse baião aqui. Vamos dropar no baião aqui, ó. Ai, o baião dropou, bai. E mataram o baião. Eu fui eu. Meu Deus. Tem outro aqui. Tem outro. Cadê o inimigo? Fodeu. Aqui, ó. Eu vi. É, na direita. Aqui, ó. Eu vi, eu vi. Eu ia matar também. Matar o boto. É o DF e o baião. É, cê nos dois. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Oi, Peter. Oi. Oi. Não. Falando baixo. Lança Muni, lança Muni. Mas vai que o cara acabou HS também, né. Ah, Muni. Tem um Bel aí morrer não, mano. É acadêmico se ela não morrisse. Tem umas de fuzil também, hein. Nove reações, rapaziadinha. Trinta pessoas na live que não seguem a página, quem poder seguir a página, mano. É o boné? Calma aí, tira esse carro aqui é meu, parça. É nosso, pô. Pega o nosso carro aí. É porra, né, Marnotch? É o que? É fora daqui, pô. Vai dropar essa praga ainda. Vai. E eu vou morrer dentro do carro de novo.